Moçambique é um dos países mais pobres do mundo com uma alta taxa extrema de pobreza. A grande parte da população vive abaixo da linha de pobreza. Hoje pessoal eu irei apresentar para vocês o verdadeiro problema de Moçambique. E se vocês já se interessaram pelo tema do vídeo, deixe aqui embaixo, deixe o vosso like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição, para quem não me segue lá no Insta, comece a me seguir para que nós possamos trocar de ideias e opiniões. E graças a pessoal que este canal teu seja membro, torne-se membro deste canal por dois reais e você estará ajudando este canal financeiramente. E sem mais delongas pessoal, vamos aqui para o real problema de Moçambique. Em primeiro lugar pessoal é pobreza extrema. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo e com uma alta taxa de pobreza extrema pessoal. E a grande parte da população de Moçambique vive abaixo da linha da pobreza e com acesso limitado a serviços básicos. Eu falo literalmente de serviços como água potável, educação e saúde. E por outra parte também a parte de alimentação. É uma parte muito complicada porque os alimentos aqui em Moçambique vão subindo de tempo em tempo, nesse caso. Por isso que a maior parte da população reclama para o Estado dizendo que a falta de salário é exagerado aqui em Moçambique pessoal. Por isso que tem muita gente dependente do Estado do que muita gente independente do Estado, né pessoal. Aqui é Moçambique particularmente. Mas se formos a ver um país como Estados Unidos, sendo um país capitalista, as pessoas lá tem o seu próprio business. Estamos a dizer, por exemplo, do seu trabalho dependente. Pode encontrar alguém até licenciado, mestrado, mas que tem o seu próprio trabalho. Por isso que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, na Europa em geral, você pode encontrar muitos milionários. É diferente daqui. Aqui você pode encontrar apenas alguns. Nem todos são milionários. Por exemplo, alguns são milionários por fazerem negócio formal. E outros não são milionários, né pessoal. Então, é um caso muito, mas muito complicado. E existe essa complexidade, né pessoal. De diferença da classe média, classe baixa e extrema pobreza. São pessoas mesmo de classe mais baixas mesmo. Tipo, pessoas que não têm exatamente nada para poderem comer. Então, este aí é um dos maiores problemas de cá de Moçambique. A pobreza extrema. E a grande causa desta pobreza extrema é agravada pela desigualidade social pessoal. Ou desigualidade socioeconômica. Eu falo realmente pela falta de oportunidades e por falta de emprego. Eu sei que vocês vão reclamar que quase em todos os países tem problemas de falta de emprego. Europa, Brasil, ou Europa não é um país, é um continente, né. Podemos falar de Portugal, França, Brasil, Estados Unidos da América. Sim, tem falta de emprego. Mas não faltam oportunidades, né. Eu acho que no Brasil as pessoas não trabalham porque elas realmente não querem trabalhar. Mas eu, se você for a me dar um trabalho, eu realmente vou aceitar. Particularmente, eu estava aqui, entrei no 99 Freelance, procurei um trabalho. Só que eu lá deveria pagar um plano para poder executar um trabalho. Então, eu comecei a ver, tipo, não faz sentido. Vale a pena eu entrar num sítio grátis, onde depois eu poderei pagar. Depois eu poderei pagar para poder fazer meus trabalhos. Então, primeiro eu tenho que pagar para depois ter um trabalho. É complicado, né, pessoal. Então, é isto. Este é um dos primeiros problemas de Moçambique. E em segundo lugar, pessoal, é corrupção. Eu sei que vocês vão falar sim, corrupção é um problema aqui o mundo em geral todo. Mas aqui em Moçambique, a corrupção está num nível agravante. É um dos problemas muito extremos da sociedade. Eu acho que a sociedade em geral deveria discutir sobre a corrupção. Ter um tema abordado sobre a corrupção. E aí teríamos uma conclusão exata de que o Estado realmente não deverá fazer corrupção. E além disto, Moçambique é um dos países que deveu um dinheiro e não conseguiu pagar. E muita galera entrou na cadeia por causa desse dinheiro. Eu digo muita galera do Estado, não galera de fora, né, pessoal. E além disto, os escândalos de corrupção aqui em Moçambique envolvem o setor público, ou podemos dizer envolve vários setores, tanto setores públicos como particulares. Mas podemos dizer que no particulares não são muito extremos do que no setor público. No setor público podemos ver lá políticos, professores, policiais, enfermeiros. A corrupção todos exatamente foram vivos. Eu sei que vocês vão dizer tipo, mas Edson, beleza, tudo bem. Sim, a corrupção existe lá. Então, até esse nível, eu acho exagerado. Por quê? Porque a sociedade, enfim, já aprendeu com os políticos. Seus políticos fazem. O que nós não devemos fazer? Então, nós devemos fazer a corrupção. Tanto os políticos, os professores, assim como outros diversos setores, né, pessoal. E além disto, isto é que está minando o nosso país para que não possa houver um desenvolvimento. Eu acho isso. E esse nível de corrupção aqui em Moçambique é muito, mas muitíssimo exagerado, pessoal. E além disto, outra parte negativa da corrupção é que afeta também o negócio. E além do negócio, afeta também o turismo para a pessoa estrangeira. Porque quando as pessoas, ou os políticos, podemos dizer assim, entre aspas, quando os policiais, né, de caso de Moçambique, vem por exemplo um branco, eles já querem, tipo, ya, é tipo, querer fazer uma corrupção. Tipo, quando vem aquele branco, é tipo, nós devemos se aproveitar. Então, muitos moçambicanos têm isso na consciência. Nós devemos já se aproveitar. Mas não se aproveitam de um bom sentido. Mas sim, de um mau sentido. E aquele branco pega uma experiência ruim daquele país. E chega lá, cara, eu quero visitar Moçambique. Não pode visitar Moçambique porque lá a corrupção é extrema. Até os policiais são corruptos. Então, aquela pessoa acaba tendo medo e acaba não vindo pra cá, pra Moçambique, né, pessoal. Isso está afetando drasticamente a área turística de cá de Moçambique. É algo muito ruim, né, pessoal, para o nosso estado. Em terceiro lugar, pessoal, é infraestruturas precárias. Moçambique está enfrentando uma dificuldade imensa na parte de infraestrutura. Podemos falar de, primeiramente, de escolas. Tem escolas muito ruins, até atualmente. Onde você pode encontrar crianças que sentam embaixo. E além de sentar embaixo, tem crianças que não têm carteira para poderem sentar. Mas o estado vive bem. O estado ganha bem. É tipo, não se importam com o povo. Sim, o povo pode fazer de tudo para poder mudar a situação. Mas o estado não vai permitir que isso aconteça, né, pessoal. Você pode querer fazer o vandalismo. Sim, você vai fazer o vandalismo. Mas estará beneficiando a quem, tá a perceber? Tipo, você vai estragar uma determinada coisa. E o estado pode vir a não a reconstruir agora. Porque tem outros problemas, né, pessoal. Então, é um caso muito complicado o caso de infraestrutura, né. Se formos a ver, por exemplo, o Aurelio estava reclamando acerca das estradas de cá, que são muito ruins. Mas ele disse que no Brasil tem estradas muito boas, né. Dificilmente você encontrar furo nas estradas no Brasil. Então, isso é muito bom e marca uma diferença imensa. Por isso que eu digo que esse também é um dos problemas de Moçambique, né, que nós temos. É o que eu estava a dizer anteriormente. Muitas áreas rurais caem em Moçambique carecem, né, de água potável, acesso à estrada, né. Estão carecendo. E além disso, também a eletricidade. Eu, por exemplo, disse aqui no meu canal que no Brasil vocês têm eletricidade até no interior. E muitos disseram que vocês se beneficiaram aí no Brasil. Por quê? Porque houve um projeto de energia para todos. Então, foi realmente energia para todos. Aqui está acontecendo esse projeto, mas nem todos têm energia até agora. Então, fica meio difícil ajudar a população, né. Por isso que eu estou dizendo que um dos problemas de cá de Moçambique é infraestruturas precárias, né, pessoal. E, além disso, também, pessoal, uma das coisas que nos faz ter infraestruturas precárias é os desastres naturais. Eu falo literalmente de ciclones tropicais. São coisas naturais, né, que acontecem na natureza. Então, nós também não podemos culpar. E uma das coisas também que podemos culpar um pouco o Estado é a construção de infraestruturas precárias, né. Como eu estava a dizer, tipo, por exemplo, vamos lá falar de escola. Você vai construir uma escola que deve ter um longo tempo de vida. Não uma escola que daqui para aqui vai se destruir, né. Uma ponte que deve ter um longo tempo de vida. Eu sei, sim, é difícil construir isso por causa do quê? Precisa do investimento maior. Então, se você faz um pouco investimento, isso não vai beneficiar exatamente ao Estado, né, pessoal. Então, é muito complicado, mas, realmente, este é um dos problemas do nosso Estado aqui em Moçambique. Infraestruturas precárias. E vamos para em quarto lugar. Em quarto lugar, pessoal, um dos problemas moçambicanos é acesso limitado à educação. Como diz aquele ditado, né, pessoas de classe extremamente alta. Eu falo de políticos, advogados, entre várias outras pessoas que têm categoria alta. Os seus filhos não estudam aqui em Moçambique, mas sim estudam no exterior. Em Portugal, na França, em vários outros países do exterior. Por quê? Porque aqui em Moçambique é a educação ilimitada. E, além disto, resista uma baixa qualidade na educação. E os seus recursos para a educação são precários, pessoal, ou são limitados. Não são adequados para as crianças, por exemplo, né. Por exemplo, além de crianças, eu falo mesmo na área em que eu estou. Eu, por exemplo, estou a cursar segundo ano de Engenharia. Então, no meu terceiro ano ou no meu segundo ano, já estaria a fazer algumas práticas. Estaria a aprender algumas coisas, a construir e tudo mais. Mas não, aqui, você só vai na faculdade, chega lá, estuda peitão. Põe na mente que existe peitão e como se faz, você não aprende. Sim, é teoria, mas nós gostaríamos também que houvesse teoria prática, né. Isso que é bom, porque você aprende e memoriza. Você pode até não saber ver na teoria, mas saber ver na prática. Isso é muito bom, eu acho isso. E os recursos deveriam ser exatamente que limitados. Mas nas escolas particulares, onde realmente os recursos são ilimitados. Um dos únicos problemas da escola particular de Moçambique é ter acesso a livros. Onde você tem que comprar livros está muito, mas muitíssimo caro, mano. Muito caro mesmo. Então, esse é um dos problemas que o Estado deveria averiguar e tentar resolver aqui em Moçambique. E outra causa também de acesso limitado à educação é que muitas crianças não têm acesso básico à educação. E o nível de alfabetismo aqui em Moçambique é muito alto, principalmente nas partes das mulheres. Porque aqui existe, entre aspas, aquela teoria de quando eu casar, a minha mulher não deve estudar. Isso não é correto. Então, atualmente existe aquilo que chamamos de igualidade de gênero. A mulher tem os mesmos direitos que o homem. Tipo, tem direito à educação, direito à liberdade de fazer o que ela realmente quer. Liberdade de expressão, liberdade independente, liberdade financeira, bem dizer. Entre várias outras liberdades, assim como nós omitemos de fazer. Trabalhar para que nós possamos ganhar uma grana ou um dinheiro por outra, nesse caso. Por isso que o nível de alfabetismo aqui em Moçambique é muito, mas muitíssimo alto. E além disso, você também vai na cidade. Agora, particularmente aqui na minha província, que é a província de Manica, cidade de Chimoio. Aí na Praça da Independente, quando você vai lá para as 18, tem muita criança pedindo esmola. Não tem nada a fazer em casa. Tenta procurar um amendoim, tentar vender. Eu sei que as coisas estão difíceis para toda a gente. Mas, pelo menos fazer isso, agora ficar a pedido esmola a pessoas, bem sujo, ranho aqui, é complicado. E perguntar-se na que classe, não sabe. Por que está fazendo o que aqui, não sabe. Vou recomendar um canal que estará aqui no card, que é o Grito Africano. Lá relata muito esses casos sobre essas coisas que acontecem aqui em Moçambique. E todos vocês sabem que a falta da educação prejudica a qualidade de um país socialmente, assim como socioeconomicamente. Ou assim como economicamente, não é pessoal. Porque muitas pessoas não são formadas, então aquele país é um lixo. É um lixo. Lixo mesmo, pessoal. Então, vocês vão me contar aqui o que estão achando deste vídeo. Se vocês tiverem a gostar, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal. E vamos aqui para o quinto e último problema de Moçambique. O quinto e último problema de cá de Moçambique é a saúde. Moçambique é um dos países que ultimamente está enfrentando muitos problemas de saúde. Onde registra muito número de pessoas com AIDS, nesse caso pessoal. Por isso que eu estava a dizer que aqui em Moçambique nós não temos acesso a comprimidos gratuitos. Mas temos acesso a alguns comprimidos. O bom é isso. Mas também tem um grande problema. Que é a escassez de comprimidos, né? Onde você vai no hospital, é feito um tratamento. E para você ter os comprimidos, você tem que exatamente ir comprar na farmácia. E na farmácia os comprimidos estão muito, mas muitíssimo caros. Na verdade nem todos, né? Tem alguns que estão de 30, 15. Mas lembrar pessoal que nem todos têm acesso a comprar esses comprimidos de 15. Porque nem todos têm a mesma vida. Nem todos estão no mesmo estado de saúde. Nem todos estão vendo. Nem todos têm emprego. É algo extremamente complicado. Mas eu espero que este problema seja resolvido. E esse seria um dos problemas da população, né? Ou é um dos problemas da população, mas é única as pessoas que podem mudar isso é a população. Mas fazendo greve, o que adianta, né? Sermos mortos? Sermos baleados por um estado que está nem aí para nós? É complicado, né pessoal? Mas quando estão lá para pedir votos, é pica, né? É pica, muito pica. Eu quero ver o desenvolvimento do meu país. Porque atualmente não temos partido da oposição. Então eu irei preparar um vídeo deste para vocês, né pessoal? E outro problema na área de saúde é a falta de infraestrutura. Tem pessoas que trabalham na saúde que, por exemplo, pegam o seu dinheiro, não é o seu salário. Pegam o seu dinheiro e investem para comprar comprimidos para dar à população. Então é algo muito, mas muitíssimo complicado morar nesse estado mozambicano. Onde nem mesmo as pessoas que trabalham não têm acesso ao salário, pelo menos mínimo. Pessoal dizer que sim, todo o país tem problema, mas os problemas do nosso país são muito, mas muitíssimo complicados. Nem todos os jornais que vão falar isso que eu estou aqui a abordar para vocês, né pessoal? Então é isso. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desta informação. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão a passar aqui na tela e também estarão aqui na descrição. Vão lá, me sigam para que nós possamos trocar de ideias e opiniões. Por hoje é tudo pessoal, gostaria de ouvir a sua opinião sobre os assuntos. É comentado aqui. Por hoje é tudo, até a próxima. Peace.